federalismo, que eu acho que esse é o ponto principal da Constituição de 1891, os poderes concedidos aos estados, antes províncias e agora estados brasileiros, a partir da figura dos seus presidentes governadores, isso vai enfim, ser um grande diferencial frente ao que existia no Império. Logo que foi proclamada a República, o Marechal Deodoro estabeleceu um decreto que afirmava que o país passaria a ser uma república federativa, já um decreto inicial. Eu diria, a instituição dessa forma de governo, quer dizer, uma forma de governo republicana, federativa, o regime presidencialista e a instituição de uma democracia liberal foram os grandes legados, são os grandes legados deixados pela Constituição de 1891. A importância de se dizer que essa Constituição, o modelo dela é a Constituição norte-americana, com os valores, com toda uma construção histórica norte-americana, da sociedade norte-americana, e ela nem sequer é adaptada para a realidade brasileira. Há um livro muito interessante de direito constitucional do Paulo Bonavides, um ex-deputado de Paz de Andrade, por sinal, foi muito amigo meu, e eles dizem nesse livro que essa designação de Estados Unidos no Brasil, na opinião dele, e na minha também, é uma designação civil, imitação do direito constitucional norte-americano. O individualismo, a Constituição, enfim, traz essa característica, mas não dá condições para que as pessoas possam exercer a sua cidadania, os seus direitos individuais. Então, fala-se na Constituição, na democracia americana, como sendo uma democracia, como democracia em termos. Grande parcela da sociedade estava à margem do processo, não só político, não era só econômico social, era político também, era alijado do direito de voto.